Pois é galera, treta pesada entre Jaqueline e Nádia O pau simplesmente toda... Discussão entre Nádia e a... Discussão entre Nádia e a Jaqueline A Nádia chama a Jaqueline de fazendeira de mé Sabe, aquela palavrinha lá, que aqui no TikTok eu posso falar Diz que ela é uma fazendeira, repete três vezes Sua fazendeira de mé, sua fazendeira de mé, sua fazendeira de mé Aí a Jaqueline vai e fala pra ela assim ó Nádia, aquelas coisas que eu falei que eu trouxe de fora Eu te pedi desculpa, eu te pedi desculpa Tudo que eu trouxe lá de fora eu cheguei e você te pedi desculpa E me desculpa mais uma vez por o erro de eu ter trazido aquelas coisas de fora, tá bom? E outra coisa Nádia, quando eu falei conselheiro de Itaubaté Não foi com você não Nádia, não foi com você Conselheiro de Itaubaté eu falei pro César... Ela falou, você é uma pessoa mentirosa, sua desculpa foi mentirosa E quando você fala de Itaubaté você tá atacando amigos meus que moram lá em Itaubaté Sabe? Sua mentirosa, sua fazendeira de mé, sua fazendeira de mé Você não é nada, você não vale nada Aí a Jaqueline fala, Nádia, quando eu te pedi desculpa foi do meu coração Agora não cabe é você aceitar ou não Eu não vou tá aqui falando que eu tô errado ou certo, eu só sei que eu te pedi desculpa Eu tô te pedindo novamente Agora quer saber, Nádia, até o final do programa não fala mais comigo Faz um favorzinho de não me procurar mais Aí a Nádia fala, quem te procurou? Eu nunca te procurei Deixa de tua mentira, que eu nunca te procurei Você que é mentirosa, tudo que você fala é falso Sou mentirosa, eu não te procurei Aí a Jaqueline falou, como assim? Você que vem me procurar, garota Mas tudo bem, não fala mais comigo Minhas desculpas foram sinceras Só eu que sei, você não tá dentro de mim pra saber E quer saber de uma coisa, Nádia? Fica aí falando, vai, fica aí falando Bom, galera Minha opinião sobre toda essa discussão, né? A Nádia, ela tá com dor de cotovelo da Jaqueline, lógico Ela tá procurando enredo, né? A Nádia tá procurando enredo porque ela tá sem enredo E quando a Jaqueline fala alguma coisa Ah, não sei o que lá de Itaubaté Isso é uma gíria que muitas pessoas usam Até porque, por conta da grávida de Itaubaté Pra quem não sabe Tinha uma grávida em Itaubaté Intéria de São Paulo aqui Que ela tava com a Coloca no Google aí Grávida de Itaubaté Você vai entender a história E daí a barriga dela foi falsa, entendeu? E quando a barriga dela não era verdadeira As crianças que estavam na barriga dela não eram de verdade Aí você vai no Google e você pesquisa Grávida de Itaubaté E quando se cita algo assim de mentira Você fala Ah, deixa de ser açougueiro de Itaubaté Aí você é um mentiroso de Itaubaté Você não sei o que lá de Itaubaté Conselheiro de Itaubaté Quando ela fala conselheiro de Itaubaté Ela tá chamando o Black de falsa, a Jaqueline Quando cita a parada Itaubaté É porque É citando a um caso que aconteceu da grávida Que foi com a barriga falsa Então assim, é uma gíria que usam hoje em dia Principalmente a galera da minha época Que usa pra referenciar uma pessoa falsa E aí a Jaqueline A Nádia pensou que foi pra ela Quando a Jaqueline falou conselheiro Itaubaté Bom, é isso gente O que vocês acham dessa treta aí das duas O pau torou, viu? Confusão E tomara que a Jaqueline não coloque a Nádia, né? Não vá com o rancinho não E continue na mesma meta de colocar o César Black Porque se mudar de foco, ferrou, né? E outra lá, né? Nem sabemos se o Gucarelli vai fazer uma roça falsa Se ele fizer, é foda, viu? Enfim, de qual lado você tá? Jaqueline ou Nádia? Deixa nos comentários